Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, sexta-feira, 6h27 da noite, um dia triste, 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 nenhuma relação com a Bolsa, mais vida que segue, damos um golinho de espumante pra afogar as mágoas. E seguimos aqui, nada, nada a ver com a Bolsa, vocês podem ficar tranquilos, a Bolsa tá indo bem. Seguimos aí, começamos justamente com o disclaimer, tá? Então, tudo que eu falo aqui é minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de forma alguma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E a gente passa justamente pro Compom da Tese, onde eu vi algumas coisas bem interessantes nessa semana, tá? A gente vê, começando aí pelas notícias mais abrangentes, o rebanho de porcas, matrizes da China, tem em julho, primeira redução em quase dois anos, isso daí tudo, notícias pra expansão do conhecimento do que eu tô falando aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo ali, é só eu botar, mostrar mais que aparece. E a gente tem ali, então, basicamente algo que a gente sempre faz, um controle fitossanitário da China, justamente porque, apesar de não ser o driver principal do que tange a tese da Minerva, é sempre algo que acaba botando a gente ali numa posição mais favorável, menos favorável. Então, acho que isso daqui vem pra denotar um andamento naquele sentido de que, de fato, o febre suíno não tá completamente controlado e que eles não tão, propriamente ali, conseguindo manter aquele rebanho suíno de uma forma primorosa, como foi divulgado algumas vezes anteriormente pelas estatais lá chinesas, tentando mostrar uma recuperação já resolvida. Na sequência, nós temos a Exxon, que vê boa oportunidade aí, entre aspas, no Brasil pra produção de petróleo com menor emissão. Isso por quê? Porque a gente tem a OceanPact no portfólio, tem sido falado bastante coisa com relação à centralização da operação dela na Petrobras, é algo que eu discordo veementemente, mas cada um, cada um, e a gente vê ela assinar um acordo aí recente, um contrato recente com a ExxonMobil, e justamente nesse direcionamento a gente vê que a Exxon tá com intenção aí de voltar a atuar mais agressivamente aqui no mercado brasileiro, o que deve trazer mais contratos desse gênero pra OceanPact. Mais do que isso, é um direcional de uma empresa de exploração que deve justamente servir pra várias outras nesse movimento de volta ao mercado brasileiro de várias operações que foram reduzidos durante a pandemia, como já comentado em inúmeros vídeos da OceanPact. Passando pra alguns ativos que a gente não tem em carteira, a BR Partners preparando pra aquisições pra entrar em gestão de fortunas, não sei se é um movimento que eu vejo dos mais interessantes, eu gostava mais quando tava na parte de assessoria, mas de qualquer forma é algo pra observar, pode ser interessante, pode trazer aí um direcionamento mais positivo pra operação de expansão pra novas áreas, eu confio bastante na gestão, vejo neles um potencial violento, quem sou eu pra dizer, mas de qualquer forma, como um investidor é algo pra se avaliar, então deve ter sido feito algum nível de estudo sobre essa entrada, acho que é algo pra acompanhar, mas me faz ter um delta de pé atrás com relação à operação versus o que eu pensava anteriormente. Então assim, não é que fica desinteressante, mas fica um pouco mais questionável versus o que eu via da operação anteriormente, não temos em carteira, essa segunda que não temos em carteira, que eu achei que fez um movimento que chamou atenção, foi a Camil com a compra da Santa Malha pra entrar ali no mercado de massas, acho que com o trigo nos preços que tá, vai ser uma operação pressionada, aí é discutível se 410 milhões pela operação foi mais ou menos do que deveria ter pago, e aí só a gestão vai saber dizer e só vão conseguir mostrar isso médio e longo prazo, mas eu vejo essa expansão como entrada no mercado que eu não vejo como um dos mais interessantes, dada a dependência da comodidade de trigo, que nesse momento tá pressionada, e mais do que isso, a competição ali com a M Dias Branco, que é uma operação que já faz isso há muito tempo, tá, de forma primorosa e mesmo assim tem um pressionamento considerável, tá, passando para as ativas do portfólio, a gente vê a Polícia Federal agora há pouco tá cumprindo o mandato de busca e apreensão no frigorífico da Minerva, e aí por que pontuar isso? Não é algo que me preocupa, mas por que pontuar isso? Porque era com relação a fiscais da agricultura e nenhum funcionário da empresa foi indiciado ou denunciado de qualquer forma, então assim, é algo que pode dar um susto no mercado e eu gosto de deixar bem claro para vocês que até o momento o que a gente vê ali é que busca-se informações com relação a algo que pode ter evidências ali na operação com a empresa, mas que não tem propriamente nada a ver com a empresa. Volto a lembrar que a empresa sempre teve uma atuação muito séria, tá, durante a carne fraca a gente não estava envolvido, durante aquele período de financiamento de BNDES, oba-oba com o governo, eles não estavam envolvidos e acho que a gente vê justamente uma continuidade da operação atuando de uma maneira muito séria. Se fosse o caso de ter problemas, teria falado, a gente teve aí um outro atropelo e problema no meio do caminho com aquela questão de ter trancado em uma dos frigoríficos, ter trancado a galera que dirigia os caminhões, se não me engano, dentro do banheiro, uma coisa assim. De qualquer forma, é algo que não deve afetar a empresa, tá, a estrutura da empresa, não sei como é que vai ser com relação ao preço, mas a estrutura da empresa, o operacional financeiro, não deve ser afetado por isso. Vale lembrar também que a gente teve um caso parecido com outro ativo do portfólio que foi a Mills, que teve busca e apreensão decretada na sede, tá, por causa da construção da cidade modelo, se não me engano, em Minas Gerais, cidade administrativa, se não me engano, em Minas Gerais e também não teve nenhuma relação com a empresa em si, é só a busca por evidência de qualquer tipo de conduta não correta por parte dos desenvolvidos, não necessariamente a empresa, tá. Passando para a próxima, Ambipar, querendo abrir capital da Environment, tá, acho que interessante, porque aparentemente vai ser tudo oferta primária, então a Environment vai abrir uma linha ali, né, Environment trata de lidar com resíduos, lida com resíduos, tá, com resíduos de fabricação de celulose, por aí vai, produção de celulose, por aí vai, né, e essa operação, essa parte da operação que não é a response, que lida com eventos emergenciais de fogo, de spill, né, de derramamento químico e por aí vai, pretende ele abrir capital justamente para captar, para poder continuar comprando nesse alvoroço que eles estão de fazer várias e várias compras, eu acho que é interessante, acho que é positivo, acho que para quem está comprado em Ambipar, aquele delta de diluição não é negativo, porque vem justamente um capital violento para pagar por aquela diluição, e esse capital violento que vem para pagar pela diluição vai ser usado justamente para crescer a operação como um todo, então eu vejo como super positivo o movimento, zero preocupado, tá. A Google e a Multilaser trazendo o tablet voltado para educação infantil no Brasil, acho que é um movimento da Multilaser muito positivo, está com uma queda agressiva por causa desse apavoro todo no mercado financeiro, novamente é um ativo que eu vejo como muito interessante, não estou aumentando a posição porque eu tenho uma posição consideravelmente grande ali para fazer algum tipo de cócega na posição como um todo, teria que entrar com capital muito forte, como vocês viram pelas compras feitas atualmente, eu estou com capital já apertado, e aqui aí eu prefiro ficar justamente ali com a possibilidade de aumentar a posição ali, possivelmente Melnick, que é a que está chegando mais perto do meu ponto ali, do que fazer cosquinha de leve aqui nessa posição de Multilaser, nesse movimento de curto prazo, dado especialmente que a Melnick vem numa queda muito agressiva, tá. A Ultrapar avaliando oportunidades em renováveis, que é algo que é novo para a gente, a não ser que eles estejam considerando renováveis ali como gás natural, mas acho que é pouco provável. De qualquer forma, acho que é um movimento interessante da expansão do portfólio, especialmente com a próxima notícia, que é justamente a venda da Oxiteno por 1.3 bilhões de dólares, o que é uma grana do caramba, e que ajuda a gente justamente a poder financiar essa expansão mais agressiva que ela vem fazendo paulatinamente à medida que as coisas vêm acontecendo aí, nessa remodelagem da estrutura das operações da Ultrapar. Vejo como um ativo muito descontado, muito positivo, a análise já está no canal do segundo trimestre de 2021, zero preocupado com a operação, acho que está indo numa direção bem interessante, tá. Para finalizar, dois podcasts, os dois do Marketplace Morning Report, tá, todos os dois em inglês e todos os dois falando de questões com relação a essa tomada do Talibã, do poder no Afeganistão, tá. Então acho que é interessante, a galera me pergunta eventualmente o que eu acho da questão, me perguntaram na verdade na última live, né, porque é recente, o que eu acho dessa questão de tomada de poder no Afeganistão, acho que isso daqui adiciona um delta de informação a mais ali, tá, é um deles, Could China and Afghanistan be friends, falando sobre a questão da proximidade com os chineses e o Afeganistão, especialmente pela mina de cobre que tem lá, que é considerada a segunda maior mina do planeta de cobre, então de fato é algo que estrategicamente, especialmente para a China, é muito interessante. E a segunda é a segunda delas, tá, Who Will Do Business With Taliban Let Afghanistan, que é justamente falando sobre como é que pode ser o desenvolvimento de relações comerciais entre o Talibã e outros países e empresas e por aí vai, achei os dois muito interessantes e acho que são assim, são podcasts bem leves e bem pequenininhos ali, quem consegue lidar com delta de inglês consegue escutar isso daí e de qualquer forma, se não conseguir, vocês vão ter sempre aí a minha avaliação paulatinamente, vindo de tempo em tempo, nas lives e por aí vai, tá, então por hoje eu fico por aqui, foi um ponto até bem tranquilo, tá, e a gente vai acompanhando com relação ao governo, sempre tem vários movimentos, mas ainda a coisa se desenvolvendo e muito cedo ainda para botar o dedo ali e falar, olha, não, vai ser assim, vai ser engraçado, tá, então a gente, eu acompanho paulatinamente, vou postando tanto no Stories do Instagram quanto no Stories do YouTube, tá, mas a gente vai acompanhando e vendo qual é o desenvolvimento com relação ao governo brasileiro, que é algo que está indo aí numa direção de várias coisas acontecendo o tempo todo e a gente tem que justamente ficar avaliando até o momento, zero preocupado com todos os ativos do portfólio, tanto é que estou ainda disposto a aumentar a posição ali nos ativos, tá, então, é, fico por aqui, tá, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe e eu estou sempre disponível no Instagram, para quem quiser perguntar, eu estou sempre lá, um beijo para todo mundo, espero que vocês tenham um bom almoço aí, tá, e a gente vai se falando durante a semana, galera, valeu, um abraço amanhã, na verdade, movimentos da semana, às sete da noite do domingo, valeu!